vamos lá pessoal então hoje eu vou falar sobre os auxiliares aí da studio live 32 ok é um recurso muito fácil dela tá então tá aqui já na cara os 14 auxiliares da mesa assim como as quatro câmaras de efeito aonde eu pego e aperto o botão mix apertei o botão mix esses botões que eram parâmetros de equalização gate etc que são controles de parâmetro infinito tá eles passam a ser o volume aí dos meus outros auxiliares tá onde eu posso aí alterar é em cada mixagem fazer e um controle de volume diferente por exemplo se aqui o canal 4 quiser ouvir a voz e ouvir o bumbo beleza tá aí voz e bom se o 5 quiser ouvir só a voz ou sei lá ouvir a caixa ouvir um outro efeito ouvir o último canal enfim pode fazer da maneira que ele quiser outra outro recurso interessante é que quando eu aperto select né no caso aqui do auxiliar um né que pode estar para o meu cantor por exemplo eu tenho equalizações individuais paramétricas para cada um deles assim como compressão gate a inversão de fase high pass filter limita e etc isso eu acho muito interessante nessa mesa porque tá aqui na mão na cara a hora que eu quiser mudar esse auxiliar eu simplesmente vou lá e aperto muito a hora que eu quiser é perto multi né a hora que eu quiser solar esse canal para ouvir no fone que que tá saindo para o meu cantor para o baterista por exemplo baterista eu aperto o solo tô ouvindo ali o que tá saindo para o baterista então tá muito fácil muito na cara aqui é além então dessa mesa também ter aqui o equalizador gráfico né que eu posso inserir ele em cada saída em cada entrada e tenho aí as 31 frequências de equalizador gráfico de um terço de oitava é eu tenho também opção de pelo select ter a parametria para trabalhar em cada um é cada uma dessas saídas tá é também a possibilidade de mandar para efeito e etc bem ou mandar o efeito para ele é bem interessante aí a maneira de trabalhar desses auxiliares cada saída auxiliar aqui também é amplificada já então ela tem um uma certa é amplificação onde você pode colocar o fone direto nela e já saiu vindo no seu fone de ouvido com um ganho legal aqui no caso esse nome que eu tenho aqui ele é aí é o volume geral tá da mixagem feita aqui no auxiliar um eu tenho o volume geral solo mute select para fazer os parâmetros aí né de equalização compressão etc daquela via e tem o mix hora que eu aperto mix esses botões passam a ser o volume de cada canal por isso que eu tenho 31 32 botões desse aqui né onde eu posso mandar volumes individuais para para cada auxiliar aí então são recursos bem interessante aí da studio live 32 outro recurso interessante que eu quero mostrar para vocês aqui é o recurso de eu poder ter a disposição de cada músico então vamos por aí cada músico lá tem o seu celular no caso aqui o iphone né eu baixo um aplicativo chamado que o mix que mix aonde nesse aplicativo eu consigo via wi-fi controlar os meus monitores por exemplo aqui eu tô no monitor 2 e tenho aqui no meu auxiliar o monitor 2 uma questão de segurança é que pela mesa eu roteio qual celular vai controlar apenas aquele auxiliar então o músico não vai ter condição de bagunçar o pa nem de mexer no fone de ouvido do outro mas no dele ele tem a disposição aqui 32 canais tá beleza para poder tá mexendo aí então vou mostrar aqui para vocês mais um pouco desse recurso bom então esse recurso para você controlar a mixagem direto do seu iphone né onde o músico pode estar lá com o monitor dele o in-air dele e controlar tudo aquilo que ele tá ouvindo canal por canal é bem interessante eu tenho aí ó canais de opa desculpa tem aí canais e deixa conectar ele de novo aqui né é bem fácil a hora que você abre ele ele já já vai reconhecer a mesa você coloca conectar pronto tá chegando todos os sinais aqui assim como nesse outro aqui esse aqui tá no auxiliar 1 esse aqui tá no auxiliar 2 então percebam que quando eu mexo aqui ó ele altera também ali no auxiliar 2 tá então ele altera também ali no auxiliar 2 imediatamente fiz aqui vou fazendo ele vai alterando ali nos meus auxiliares ok é se eu mudar aqui para o auxiliar 1 eu também vou ter essa possibilidade de alterar aí as minhas entradas tá então percebam que ele tá mexendo aqui na mesa tá então o músico tá lá fazendo a mixagem que ele quer fazer no ouvido dele tá isso simultaneamente posso ter 14 iphones todos eles logado na mesa e controlando a mixagem individualmente aí tá então ficamos por aí é esse é um recurso bem interessante também posso usar o ipad só que o ipad ele tem um problema ele vai liberar a mesa de uma maneira geral então se o cara quiser bagunçar a mixagem tal do p a que é bagunçar a mixagem do outro camarada ali ele consegue no iphone não eu endereço a um mix que ele quer trabalhar ok ficamos por aí muito obrigado até mais você ó ó ó ó Transcrição e Legendas Pedro Negri